A Dani tá chegando com o Fusca dela aqui agora, calma, deixa eu só entrar na frente. Ah, já sei! Oi! Dani, para aqui! Pera aí! Dani, tamo fazendo uma blitz aqui. O documento não vai enviar, desculpa. Tem como fazer um favor pra gente? Só desliga o Fusca. Desliga a luz também, ele. Vem aqui então, vem aqui. Deu de barriga? Não, eu imagino o medo, eu errei o caminho, Renan do céu. Eu parei no outro ciclo. Você errou o caminho? Eu errei. Vem aqui, vem aqui. Tá doido, é? Você não imagina esse lugar, tá esquisito? Não, eu tô com uma mão. Preciso de sua ajuda, vem aqui. É sério, a Dani tomou banho na casa. Roubou um chinelo de alguém que perdeu. O meu Deus. Mas por que? Não, não, vai indo na direção que o Diego tá. Por que? É sério, é sério. Você é minha casa de elite? Ah, essa vez eu não tô enxergando nada. Eu vou pegar um negócio do bagulho da vó. Não, é sério. Vem aqui, vem aqui na minha direção. Mas que que foi? É sério? Se for pra me agarrar aqui, eu não quero não, hein? O quê? Poxa louco. O quê? Vem aqui, vem aqui. Calma aí. Calma aí. Vem, vem mais, vem mais. Hã? O quê? Ai, eu acho que é tão luz. Olha que coisa feia, né? Ai, não. Olha lá. Dá a minha luz. É, não, eu tô, eu acabo de começar um vídeo, porque... Você foi pra cobaia. É. Tá aqui com a minha lanterninha. Eu quero assustar todo mundo. Cara... E você veio falando de susto ainda. Não, eu vi com o cu na mão, ó. Nossa. Você sabe que é longe até aqui, né? Aham. Oi? Cheguei aí. Olha aqui. Quem tá vindo aí? Cheguei, homo. Sei que... Um caçador. Foi um caçador experiente. Cheguei aí. Oh. Experiente? Rapaz, eu tô com medo. Não, sério. Calma aí. Vai, chega perto da minha árvore. Ah, vai ver. É sério, é sério. Você não é caçador? O que tem nela? Olha lá. Vem, vem, vem. Vem pra frente. Cadê você? Eu tô com você aqui. Ah tá. Olha, olha na árvore. Eita a perra, velho. Oh. Matrou. Pô, o fogo não é feio, mano? Olha aqui lá. Olha lá. Mano, oi meu coração disparou, velho. Oh. Vamos fazer o seguinte. O povo tá tudo lá. E na hora que a gente clareia a lanterna na cara, você não enxerga mais nada. A curiosidade matou o gato aqui de lá. Eu falei, o que vocês tão fazendo? O que vocês tão fazendo, velho? Fala o seguinte, tá pra nós, ó. Agora vai começar a trollar. Vou pedir ajuda de vocês dois, já que vocês chegam de gaiato aqui. Fala que o Fusca tá aqui. Fala que o Fusca estragou pros caras virem dar a mão pra nós. Não, não, vai ser aqui não. Vai ser aqui não? Ó. Ai, caralho! Era o Gusto. Olha o moleque que chega e não fala nada. Nossa, é o Gusto, velho. Ah, agora você tá com medo, né? Claro que eu tô. Já que eu tô com os três ali e o acampamento tá lotado. Faz o seguinte, Dani, chega com normal, senta ali na rodinha dos meninos, você também vai estar na rodinha dos meninos. Vou. Eu e o Diego... Entendedores entenderão. Eu e o Diego, a gente vai dar a volta pro mato aqui. Aham. Aí a gente vai lá por trás. Tipo, isso. Vai colocar lá perto? Isso, lá perto. Ela vai tá clareada meio que mais ou menos. Aham. Aí tipo, desperta curiosidade. Mas o que lá? Tô vendo lá. Tipo, tem pra levar alguém. Tá bom? Nossa, mano, eles aí... Não tem mais. Tá bom, então. Tá bom, Diego, agora é ação. Tá sem bem o que fazer. Pode ir, pode ir, senhora. Pode ir, tá tudo liberado, viu? A Dani deu certinho que eu tava tomando banho. Lá na casa da mãe, do sítio. Aham. O que? Você é louco? Eu tô com susto. Eu tô com susto. Acabei de comer. Então, ó. Meu Deus. É feio demais. Essa gente tá andando. Vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso. É feio demais. Segura aqui, Diego. Vira quieto. Vai ter desceu pra baixo na descida descendo. Ai. Nossa, tampa a cara dessa boneca. Joga os bagulhos em cima, moleque. Calma aí, né, filho? Aqui mesmo. Olha aí. Sai mosquito do caralho. Meu Deus. Eu tô segurada pelo cabelo. Hummm. Danadinha. Ela funcionava o negocinho aqui. Se apertar ela... Ai. Ai. Fomegou. Interferência. Ó, eu vou te falar uma coisa. Deixa quieto. Eu tô com medo. Aqui. Oi. Assim, ó. Eu vou fazer um negócio melhor. Que? Tem linha de pesca ali. Hummm. Eu vou deixar você, já no jeito. Tipo, escondidinho. Vamos de pendurar ela. Isso. Aí, amarra no cabelo aqui. Cê pega e... Vamos. Ai, eu adoro fazer isso. Vamos entrar pro mato. Vamos entrar por aqui, ô mato. Tá aqui no meio do mato. Agora, com esse trem feio do caramba aqui. Ih. Ai. Aqui, ó. Aranha. Aranha, espessoientas. Ô, Diego. Seguinte, ó. A estratégia vai ser a seguinte. Nós vai amarrar essa calinha aí, né? Nós vai amarrar esse boneco feio aqui na árvore. E eu vou lá, eu vou lá com os meninos. Fala assim, gente, eu vi um negócio estranho ali. Só que eu quero ir com os caçadores. Eu vou ficar aqui? Cê vai ficar aqui com ela. Ah, tá. Ô, mano. Isso. Vai ser boa. Só filmar, só. Só ser cameraman. Só cameraman. Não faz nada. Não, é sério. Pode ficar apagando. Aí, cê vai ficar... Não vai ficar do lado dela. Cê vai ficar meio longe. Mas tamo aqui com ela já tá. Na hora que eu... Na hora que eu fazer assim, ó. Na hora que eu apontar a lanterna, você... Na hora que eu falar assim. Que 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 é que eu vou lá? Você puxa e cê faz... Fazer como que isso vai fazer. Não, não. Aquela hora igual da hora. De mulher. De ruim. É isso. Tá isso. Mas vamos... Vou ter que tirar a câmera da minha mão. Pra não poder ver alguma com alguma gaiada que ela vai enroscar aqui a linha. Ah, cê tá apontando pra cima de gaiada? Cê tá falando o quê da minha cabeça? É? Caralho. Gente do céu. Você é muito feio, Diego. Só a linha lá pra mim ficar. Tá, cê vai ter que ficar sem a lanterna, viu? Aí, ó. Ah, não basta ficar aqui no meio do marco. Isso aqui eu tenho que ficar sem a lanterna. O pessoal vai falar assim. Vê a linha e fala. Ah, eu vi a linha. Afirmaria. Mas é lógico que tem uma linha. Pra não é puxar. A linha é feita pra... Os meninos na hora não vai ver. Depois vocês ficarem analisando, eles vão ver, né? Eu vou perguntar uma coisa pra você. É. Isso na hora que for imitar a risada e ela der risada? Aí cê corre, meu filho. É? Aí cê... Então, ó. A linha tá lá, vai. Puxa lá ali, Diego. Só pra não fazer um teste. Lumina lá pra mim. Vai que tem outra lá. Vai lá. Trouxe peixe, gente. Eu não vou nem olhar pra baixo. Vai, vai, vai. Eu faço nem a lanterna. Puxa ali, ó. Fica mocada aí, viu? Que eu vou jogar lanterna na boneca. Meu Deus do céu. Tá, vai, vai. Daqui não escuta o barulho do povo, mano. Você não quer que eu vou chamar ele? Não, não. Eu vou chamar. É sempre assim mesmo. Ganha pouco, né? Se foda. Vai, vai. Vamos ver se vai fazer? Puxa. Tá bom, tá bom. Então, assim... Vai na canela. Fica aí. Deixa eu ajeitar ela aqui, ó. Rapaz, essa boneca é muito feia, mano. Tá louco. Deixa eu entrar aqui. Ó, vai iluminar de novo. Aonde? Ah, beleza, então. Ó, eu vou lá chamar o povo, tá? Tá, vou baixar aqui. Tá, beleza, tá. É agora, moleque. É agora que a trolagem começa. Ó, chegou o cachorro latir. Pô, não sei se vocês viram. Mas tem um troço estranho na mata ali. É sério? Oxi, você viu, pai? Pô, quem que é o caçador de lenda que vai ali comigo? Tem um bagulho feio na mata ali. Sério mesmo? Tem uns gritos? Não, eu não sou caçador. Não, não. Quem quiser ir. Quem quiser ir. Não, é sério. Tem um bagulho ali. Sem zoeira mesmo. Eu sou mais bravo aí. Vamos lá, boa. Quer pra você ver? Vamos lá, tio. Tô falando sério. Eu sou mais bravo aí. Tem que ir lá ver. Senão não vai dormir aqui hoje assim. Sem zoeira. Quer vir, Leo? Quer vir alguém? Leozinho ou o rei? Ah, vou porque ela cagou aqui. Vocês tão levando a brincadeira, né? Mãe, quer ter uma experiência de caçador? Eu tenho medo. Vem aqui, vem aqui. Será que eu vou? Oxê. Vem aqui, vem aqui. Vem lá nela não, Boquinha. Pera aí, Boquinha. Vão todo mundo junto. Calma aí. Tem um troço esquisito. Sem zoeira mesmo. Não, sem zoeira. Pera aí. Vem, Leo. Eu sei que você tá meio cansado. Mas vem aqui. Sem zoeira. Nossa, essa lanterna não dá pra ver nada. Não, não. Vem. Vem. É aquele passarinho urutal. Urutal de Chernobyl. Vem aqui, Rinaldo. Sem zoeira. Passa por aqui. Calma aí. Não tô vendo nada, Renan. Me dá uma lanterna. Nem eu. Calma aí. Vai ser uma panelada. Que como é essa? O que é isso? Que como é essa? Calma aí, calma aí. O que você tá vendo a panelada? O que você tá vendo aí? Olha ali, olha ali, olha ali. Vem aqui, vem aqui. Sem zoeira, sem zoeira. Olha ali. Não, não. Calma aí. É sério, mano. Sem zoeira. Vem, vem, vem. Vem aqui. Não tá vendo nada. Essa lanterna é minha parada. Vai nas fogo com a armada, mas vai ser uma panelada. Não, não é sério. Não, já dá. Tá com a armada? Não, não. Que armada? É sério. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Sem zoeira. Chega mais perto. Chega mais perto. Vem aqui, vem aqui. É aqui mesmo. É aqui. Vem aqui, vem aqui. Renan, tira a lanterna. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, não. Sério. É bonito. Pus. 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 Nossa, Pia. Olha isso, mano. Pus. 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 Tiago não é feio esse troço ai Olha o cabelo dela Não, foi legal né Nossa, quando eu vi a primeira vez eu assustei É feio mano É legal pra mim Nossa que susto Feio né Boquinha, você que chegou perto Mas a lanterna é pra atrapalhar mesmo A lanterna é pra atrapalhar É o Diego lá atrás Obrigado Que legal E aperta a mãozinha dela Botãozinho vermelho ali Sai dai ó Nossa, olha o boquinha, que susto Tem um botãozinho ai ó Não tem não Tem sim, no outro lado da mão dela Cara, parece que ela só tem uma mão Calma ai Aí ó, botãozinho ai Aqui? É Fanta choque? Vai Não Não Viado, deixa eu assustar pérola com isso aqui mano Legal né mano Mano, você ta louco viado Só que tipo, não sei se pegou toda a reação de todo mundo Por causa que... Nossa, eles deviam ter deixado esse bagulho funcionando assim ó Mas daí vocês iam ver Ih, que legal Mano, eu gostei né Foi legal, não foi Diego? Joga no Renato, vamos lá Tira o tio, rebenta a linha ai Vai no den... Ah, você não pode... Dentizão Tava uma saudade quando eu fazia isso hein Vem, vem Diego, o Diego cago de medo vindo com essa boneca ai dentro Vem, vem, vem Ih, ih Vem, vem, vem Vem, vem, vem Filha da mãe, sai carinho Ah mano, eu não vou nem de entrar aqui dentro falar pra você Mas qual dia inteiro no mato hoje? Joga Joga lá, joga lá Mano, ele levantou o canal Ué, fez o bagulho né mano? Ah, o Dani já assistiu no começo já Ah, o Dani já assistiu no começo já Eu vou acertar esse cabecão Eu vou acertar esse cabecão Olha o... Tá pega Ué, fez o bagulho né mano? Olha isso aqui O bagulho é feio demais mano, tá louco Ele me deu isso aqui ó Nossa, tem armada ai Nosso Léo antes ai deu um peido, viado Na boca, no campamento e... Foi ou foi galera? Fiquei sabendo que foi o Renato Não, foi o Léo Faltou um peito Nossa senhora hein? Um pouquinho foi com a panela lá em cima da boneca Ué, feio mano E pra começar o vídeo desse troço na minha mão no escuro? Você é doido? Não, não, azul eu não acendei não Eu não acendi azul não, só deixei... Olha lá, olha lá Olha lá Não, não, colocou uma linha de ano e puxou Olha lá onde o Dudu tá lá dentro Como ainda descobriu ó Você vai tá morando Molecada do céu Caralho, já Você assustou? Eu não gosto muito mano Eu não consegui nem gritar de medo Ô, você tá o Gui, você tá o Gui O Gui tá na barraca dele Você gosta de fazer suas armadas né? Será que eu gosto? Não deu tempo de comprar nada pra ficar o fim Ih, eu comprei Vai Vai Alguien tá dormindo já na barraca Vai que ver a pessoa? Vai que ver a minha E aí Você tinha que ter me chamado para te ajudar a fazer esse vídeo Ah, eu vou saber. Mano do céu! Muito bem feito, mano. Você é louco. E é feia noite, né mano? Não, mano. Muito legal. Então é isso, moleque. Vamos ver esse vídeo por aqui. Que você gostou? Deixa o like, até o próximo vídeo. O que foi? Agora acelerou, viu? Mas você também. Achei que você estava aí de boa. Achei que você não estava acordado. Mas você está de boa, está dormindo? Pronto.